Uma criança de apenas 8 anos de idade foi vítima de estupro lá por Mosqueiro. Pois é, Genô, vem aqui comigo porque o suspeito desse crime monstruoso acabou preso. E sobre esse caso, a gente vai conversar ao vivo por videochamada com o delegado Heitor Magno, que investiga esse crime. Boa tarde, delegado. Boa tarde, delegado. Esta prisão já foi por ordem judicial? Boa tarde, Genô. Boa tarde, sua audiência. Exatamente. Em verdade, a nossa investigação começou em junho, coordenada aqui pelo delegado Enzio, em que o Conselho Tutelar e a própria mãe da vítima vieram relatar que haviam contratado uma pessoa para fazer o transporte desta criança da escola para casa e da casa para escola. E no final de uma dessas conduções, a criança chegou de uma forma diferente. e, por isso, a mãe, muito atenta, percebeu que havia alguma coisa estranha e começou a questionar a criança até o momento em que ela falou o que tinha acontecido, que este motorista teria tentado passar a mão nas partes íntimas da criança. Então, de imediato, a própria vítima procurou o conselho desde a rede de proteção da criança e que vieram para a delegacia. Neste momento, aqui na delegacia, a gente fez uma investigação que resultou hoje na prisão do acusado. Se eu me recordo, delegado, a gente chegou a conversar na época da descoberta desse fato com o senhor aqui no Bora Cidade. E há investigação se existem mais vítimas, já que esse homem era motorista de transporte escolar? Nós estamos aí na investigação, né? Acreditamos aí com a notícia sendo veiculada, possamos, quem sabe, aparecer outras vítimas e responsabilizá-lo pelo crime aí. Ele já foi ouvido pelo senhor, ele relatou o quê? É, aqui em juízo, ele preferiu, aqui na delegacia, ele preferiu se reservar ao direito de manter o silêncio. Mas a própria mãe da vítima relata que no contato que teve com ele após a criança falar, ele pedia desculpa, né? Ele pedia perdão pelo que tinha acontecido e que se estava muito mal por causa do que ele tinha feito. Delegado, foi uma única vez esse estupro ou várias vezes? O que foi que essa criança relatou durante a escuta especializada? Na verdade, foi praticado um ato libidinoso, né? Diverso da conjunção carnal, que ele tentou aí passar as mãos, ele parou o veículo e com a argumentação de que haveria algum bicho ali próximo à perna da criança, ele tentou passar a mão, a criança logo desconfiada, percebeu e colocou o seu material para ficar protegendo a parte íntima. E assim que ela chegou na sua residência, ela ficou estranha e a mãe percebeu aquela atitude pouco comum da criança, né? Por isso é importância, né, delegado? A família sempre orientasse os filhos com situações como essa, né? A criança rapidamente relatou à sua mãe o que havia acontecido ali dentro daquele veículo, e a mãe tomou providência, procurou a polícia para que o caso pudesse ser investigado e está aí o resultado do trabalho da justiça e da polícia nas investigações. Exatamente, é muito importante a gente alertar os familiares, os responsáveis, desse tipo de conduta que a criança possa ter após esses fatos, né? O ideal é não expor a criança, mas em ocorrendo, a gente percebendo a conduta da criança, ela mais retraída, ela mais calada, ela com mais zelo naquele cuidado dela, né? E até mesmo ensinar as crianças as partes que é possível ela tocar, as partes que não podem, levam para nós aqui da rede de proteção, aqui o Conselho, o Ministério Público, a Justiça, levam para a gente um pouco mais de segurança na hora de tratar estes casos de violência sexual infantil. Delegado Heitor Magno, muito obrigado aí pela sua participação, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vem sendo realizado aí nas investigações, não importa quais são os crimes, mas a polícia dá uma resposta à sociedade, dá uma resposta à família dessas vítimas, como no caso dessa criança. Parabéns, obrigado pela sua participação aqui no Bora Cidade. Parabéns, obrigado pela sua participação aqui no Brasil.